Música Prezados ouvintes, estamos iniciando o nosso momento com Maria. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado por sua sintonia. E eu convido a todos vocês a rezarmos juntos o Ângelos, pedindo a intercessão e a proteção e a presença de Maria, nossa mãe. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi Senhor em nossos corações a vossa graça, para que conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos também por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém. A Bíblia tem 46 livros, conhecidos como Antiga ou Primeira Aliança. Nós falamos também Antigo Testamento. E 27 livros, conhecidos como Nova Aliança. Nós falamos livros canônicos, escritos e inspirados pelo Espírito Santo, e que foram recolhidos pela Igreja, e que servem de normas e regras para nós cristãos. Hoje, 14 de setembro, celebramos uma festa litúrgica, Exaltação da Santa Cruz. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo deve ser a nossa glória, porque nele e na cruz estão a nossa vida e ressurreição. Foi Jesus que nos salvou e libertou. Senhor, dai saúde aos doentes e conforto a todos aqueles que sofrem. Abençoai a água criatura vossa, que ela seja sinal da vossa presença. Saúde para o corpo e para a alma. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos e até o próximo programa, se Deus quiser. Amém. Amém. Amém.